MÚSICA E no som da sua vida, o acampado de pular Galopeira, galopeira, ninguém me dançar No som da minha ascensão, na pintal dos Paraguai Quando eu vim as Paraguai, quando eu vim as Paraguai Quando eu vim as Paraguai, quando eu vim as Paraguai E no som da sua vida, o acampado vai cantar Galopeira, galopeira, eu também me dançar Galopeira Nunca mais te esquecer Galopeira Pra matar a minha saudade, a minha felicidade Paraguai, eu voltarei A minha felicidade em Paraguai, eu voltarei A minha felicidade em Paraguai A minha felicidade em Paraguai Galopeira 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 Eu também me dançar Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecer Galopeira Galopeira Pra matar a minha saudade, a minha felicidade Galopeira A minha felicidade em Paraguai